E agora o personagem do dia! Quem, quem, quem será? Prêmio Lopes, atacante do Palmeiras, marcou o gol da vitória sobre o Fluminense, que deixou o Verdão com a mão na taça do Brasileirão. Praticamente foi o gol do título, né? Porque o Palmeiras ainda vai jogar contra o Cruzeiro, mas o Atlético tem que vencer o Internacional. Por uma diferença de nove gols, e ainda o Palmeiras tem que perder para o Cruzeiro, que já escapou do rebaixamento e cumpre tabela na última rodada lá no Mineirão. Então, aliás, o Atlético pega o Bahia, né? Exato. O Atlético pega o Bahia. Vai jogar contra o Bahia. Esse jogo é importante para o Bahia. Então, o Bahia precisa vencer para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, missão dura demais para o Atlético, e dificilmente também o Palmeiras vai perder para o Cruzeiro, que já se manteve e permanece na Série A. E aí E aí